Tá, meninos e meninas, este vai ser o nosso próximo trabalho. Aqui ele tá todo concluído e é a pintura de agulha, ou seja, o matiz. Então, passo a passo eu vou explicar. As florzinhas roxas vão ser uma novidade e tem alguns pontos que eu ainda não ensinei e tô ensinando nesta peça. Espero que todos gostem e eu gostaria de ver alguma foto de algum trabalho feito. Só que é assim, precisa muita paciência, mas dá pra fazer sim. E esse risco, gente, vai estar disponível no site pra vocês pegarem gratuito, tá bom? Certo? Então, vamos pra aula. Então, vamos à aula. Espero que todos gostem. Um abraço. Tchau. 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 foi explicado no outro pintura de agulha é nesse trabalho não se faz nozinho então pra firmar a linha a gente dá uns pontinhos e agora vamos começar aqui pelo canto seguindo o risco, bem juntinho com pontos grandes e pontos pequenos isso é como se fosse uma pintura tinta, né são misturas, por isso que chama matiz o nome é matiz, na verdade, né? matiz modernamente é chamado de pintura de agulha o que vem aparecer bem perto de uma pintura porque se vocês veem o bordado pronto, ele é uma pintura mas o pessoal de Portugal falou, aqui não, aqui continua matiz é, lá em Portugal manteve o nome e a senhora vai fazer esse essa pétala toda bem próxima do risco, né? qual risco? do risco que a senhora fez eu tô começando por esta parte pra explicar esta flor que fica sob esta debaixo desta como é que tem que ser feita então nós vamos acompanhá-la mais um pouquinho, gente então é sempre ponto grande e ponto pequeno pra depois intercalar a... a outra cor essa flor é feita em três tons o clarinho na ponta porque qualquer flor o sol bate mais na beirada da flor então a beirada da flor é sempre mais clarinha conforme vai chegando perto do miolo ela vai escurecendo é só observar eu vou preencher toda a volta clarinha já voltamos olha a dona Aurora aqui pode falar até já até já agora que já fizemos o contorno rosa bem clarinho nós vamos fazer a parte central que é o rosa um pouco mais forte então a linha rosa um pouco mais forte nós vamos fazer a parte intermediária que é infiltrando a linha mais um pouquinho mais escura e alongando mais os pontos depois vem outro torre de rosa que para aqui no miolo por enquanto é este aqui então são pontos mais altos pontos mais baixos pontos mais baixos mesclando com a linha de cima olha como ela passa por cima olha como ela passa por cima gente o que vai ser legal dessa aula que nós vamos ver a linha mesclada né mãe quando chegar na folha na folha então aí vai ajudar a mesclar ainda mais olha como ela passou boa a dona aurora está com a mão zona agora ficou grande a mão dela então uma linha realmente entra na outra né fica bem misturadinha que canja que vocês estão pegando com a dona aurora é mais uma aula inteirinha de pontos de agulha pintura de agulha e olha o detalhe gente ela está deixando irregular embaixo também por a terceira cor vão três tons na mesma flor agora ela vai fazer toda essa parte rosa escura e olha ela já adiantou também a flor de cima que quando ela for fazer a de baixo aí nós vamos voltar porque ela vai mostrar que vai ter que parar certinho na anterior para a sobreposição ficar boa né mãe isso certo gente deixou de por enquanto refazer tudo aqui intermediário deixa eu olhar colocar a veinha aqui para vocês verem pera ai pronto pode falar o seu até já que fica todo mundo esperando terminando terminando esse aqui eu volto vamos agora para a terceira cor da flor você está focalizando estou vejam que aqui ficou contornado o miolo agora nesta flor aqui que está debaixo da outra tem que ser feita da seguinte modo quando o ponto chega nesta flor que está em cima temos que chegar ao ponto bem certinho para se perceber bem a divisão de uma flor com outra assim ó então tem que ser o médio em cima grudando no claro de baixo sim é isso? isso a cor forte que é a terceira a terceira cor ela vai juntar com a meia cor o meio tom da flor de cima e bem juntinho da flor de baixo porque tem que ser feita parece até um risco quando fica pronto assim ó mais uma vez não perdendo a direção do ponto olha dá para ver direitinho? dá, tá eu pus o zoom bem aumentado isso aí e assim a gente vai fazendo contornando o miolo deixando ele livre e quando é a flor chegando bem pertinho faz mais um pedacinho que dá para ver bem a cor forte na meia no meio tom como sempre pontos mais curtos pontos mais longos e aquele ponto que for chegar na flor bem juntinho que nem aí a senhora está fazendo duas etapas desse grande para não ficar o ponto muito longo que depois ele fica frouxo olha nesta etapa aí fecha agora completando olha como vai ficando bonitinho nossa esse ângulo aqui ficou ótimo para pegar para as meninas verem esse aqui é o cantinho da dona aurora viu gente lá quando eu estou fazendo live que vocês estão vendo ela bordar é nesse cantinho aqui ó olha que lindo que ficou pode já tá quando está muito longe fazemos uns pontos intermediários faz tipo de um matiz na própria cor isso aí feito alguns pontos aí completamos com pontinhos mais curtos vocês estão vendo a divisão como fica legal e no miolo é a mesma coisa tem que deixar o miolo todo livre que vamos completar com com tipo de rococó bom agora gente deixa eu diminuir o zoom aqui colocar a dona aurora para vocês verem eu vou fazer a folha essa parte cor de rosa aqui ela vai finalizar e nós vamos fazer a folha tá bom já já eu retorno com vocês agora nós vamos completar a folha experimentando usar essa linha mesclada eu já pus o fio na agulha e ela já fez gente o a base a base espera só um pouquinho eu já fiz a base em cor lisa e vamos completar com a linha mescla a folha ela segue o mesmo critério deste aqui quando bate na flor tem que encostar o ponto para mostrar que ela está debaixo da flor isso aí dá dá o sentido de sobreposição né exatamente vocês viram como eu sou entendida no bordado gente deu para vocês verem quando eu bordei o olho do coelhinho da mesma forma quando o ponto for ficar muito longo divide ele em dois né um pedaço depois completa quando chegar na flor não esquecer bem juntinho da flor vai ficar como se fosse um risco uma divisão bem feitinha respeitando a inclinação do fio a linha mescla ela tira um 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 matizado uma cor de matizado ou ela dá um efeito diferente é um efeito diferente a preferência é tons é lisos sem ser mesclado mas sempre há uma experiência nova que a gente pode experimentar e sair bom se o ponto é longo não esquecer de dividir em dois um e aqui pelo meio sai o outro olha aí fica fica show eu vou completar essa folha e depois voltamos para fazer aquilo que eu falei que não precisava arriscar aquele enfeite no miolinho da flor aqueles traços né mãe isso é traço com rococó vocês vão amar tá ótimo então gente então até já já vocês lembram que eu falei que não precisava arriscar no pano esses palitinhos aqui porque eles não iam aparecer porque quando a flor está pronta se tivesse algo arriscado não ia se ver do mesmo jeito mas agora olhando o risco nós vamos fazer esse trabalho aqui em cima do bordado tá antes disso gente deixa eu mostrar a folha pronta para vocês que ela contornou tudo aqui tá esse é o efeito que a linha mescla dá eu ainda prefiro matizado mas pronto pode continuar então agora vamos ao desenho do miolo que ponto que é usado eu vou explicar como não está arriscado a gente vai olhando mais ou menos o risco e calculando são pontinhos colocados esporaticamente só que para não ficar muito longo vamos dividir sempre em dois assim ó tipo de um alinhavo ó esse é um palitinho voltamos para cá vamos aproveitar e contornar o miolinho ó esse é um pontinho atrás de outro como se fosse o ponto da máquina de costura aí vai contornando o miolo e fazendo os risquinhos internos aí nós vamos fazer os risquinhos mais uns pontinhos e terminamos o miolinho todo contornado vai contornando em volta aonde bate a folha também da flor não para aí só o miolo o miolo em si o miolo desta flor de trás ele está aqui mas a senhora vai fazer mais risquinhos desse dentro da flor para elas verem já vamos pronto chegamos ao ponto de partida vamos continuar com os nossos palitinhos agora vamos fazer um pequeno então será que aquela caneta que apaga ajuda a dar uma direção mãe ela pode se enfiar no meio da linha e fica feio né tem que ser no olho mesmo pessoal eu tentei achar alguma forma para ajudar vocês mas não tem não é só ir olhando o desenho e calculando dividindo o ponto em dois para não ficar muito grande gente vocês estão reparando que ela nem está olhando o desenho né ela manda a gente mas ela já vai no olho dela pontos grandes pontos pequenos essa flor é aquela que tem o miolinho cheio de pontinhos de pontinhos bom a gente faz toda a volta assim pontos grandes pontos pequenos agora vocês veem que tem umas bolinhas peraí traz mais para cá aqui ó gente é que eu estou com o zoom bem aumentado pode falar agora é tem essas bolinhas isso aí é rococó na mesma cor lá rococó é rococó eu até aumentei mais aqui olha pode fazer tá mostrando bem a agulha viu um dois três vai no mesmo lugar e puxa vocês vão ver como já vai ficando bonitinho o miolo um dois três segura direitinho puxa uns na ponta uns pelo meio vão olhando o desenho e dando uma direção como muda né o desenho só com o ponto e o rococó vocês vejam nesse aqui peraí gente peraí peraí ó bem bem grande pra vocês verem como é que fica depois de pronto legal o miolinho amarelo depois eu volto pra ensinar por enquanto é só isso mãe por enquanto é só tá então ela vai fazer todos os tracinhos e os rococós e os rococós de ponta e nós vamos voltar com a linha amarela amarela mãe laranja 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 pra fazer o miolo que aí é cheio de rococó e ele é um pouco maior que esse né mãe é maior que esse deixa eu mostrar dona aurora se não sei se peraí peraí que eu em vez de aumentar pronto pode falar dona aurora que a senhora volta já já voltamos já já vejam o miolo como ele ficou bonitinho os rococós palitinho os rococós palitinho marrom e também nas folhas foi feito os palitinhos aqueles que a gente não desenhou e depois faz conforme vai vendo no desenho o restante que falta do risco ele é fora do bastidor vou mostrar neste pronto o que que falta pode continuar esse palitinho é ponto corrente que todos sabem fazer coisa simples a florzinha caseada que eu vou ensinar e o miolinho com rococó um pouco mais compridinho do que aquele simplesinho ele é maior um pouquinho tem que descontar até mais um pouco gente não é só até três vai ter que contar mais isso vamos então só dar uns pontinhos no mais simples como sabem é o ponto correntinha né coisa mais básica mais simples que tem e olha se vocês falarem que não sabe fazer correntinha pelo menos no crochê vocês sabem é vem ser a mesma coisa né ponto correntinha em todos esses palitinhos que estavam riscados muito bem então agora a gente vai pro miolo que é aquele miolo de rococó um pouquinho maior como sempre sem fazer nozinho prender a linha prender a linha agora vamos ao rococó em vez de pôr na agulha e pôr pra baixo como rococó simples esse a gente pega um pedacinho um pedacinho de tecido assim e conta seis vezes uma duas três quatro cinco seis segura bem e puxa e puxa vocês vejam que ele fica compridinho então olha pega um pedacinho do pano vamos usar mais um não traz não traz o pano pra cá que se não eu fujo é que tá com o zoom bem aumentado aqui tá fica quietinho aí olha um pedacinho de pano certo seis vezes uma duas três quatro cinco seis segura firme e puxa as vezes ele se espalha então vocês podem treinar num paninho antes de fazer no definitivo o meu vive se espalhando gente o meu ficou horrível aqui também espalhou um pouquinho mas tudo é questão de treino espero que vocês bordem melhor a resposta hein é então vamos ver um pedacinho de pano um dois três quatro cinco seis três ele não é muito fácil de fazer mas treinando um pouquinho vai saindo cada vez melhor então esse tipo de rococó compridinho nós vamos encher todo o miolo vamos fazer mais um e1 um se não segurar com o dedo as lançadas andam tudo né tem que segurar com o dedo as lançadas andam tudo né Virar firme, pra sair o mais bonitinho possível. Ajeita com a unha, até que tá saindo mais bonitinho. Mostra de novo ele cheinho pra elas verem, né? Antes de ir pra... Umas minhoquinhas, gente. É que ela ficou nervosa porque tá gravando, mas olha o outro aqui, como ficou. Olha o que ela fez aqui. Aqui ela pôs estilo, ó. Ela fez todos viradinhos pro centro. Aí virou estilo aqui, ó. Esse aqui ficou bem mais bonito que esse, viu, gente? Você viu? É, olha o estilo da velha, ó. Só mais um e vamos ao último item, que é a florzinha roxinha. Vamos lá. Pedacinho de pano. Um, três, quatro, cinco, seis. Afirma bem com a mão. É sempre dar um baile, assim. Ah, o rococó é danado. O rococó é danado. Tem que pegar o jeito. Olha, mas até que tá saindo bonitinho. Espero que vocês acertem até melhor do que eu. Então, eu vou fechar esse aqui. E a florzinha roxa é mais simples. Espera só um pouquinho, mãe. Quero mostrar a florzinha pronta, olha. A roxinha. Então, ele é, a florzinha, ela é cheia, mas com caseado. Simples assim. A laçada do caseado. Sempre puxar muito a linha. Afirma bem no dedo. A senhora consegue ficar com o pano um pouco mais parado no mesmo lugar, né? Tá. Ela foge de mim, gente. Ela foge. Sim. Isso. Como tem toda essa curva, alguns pontos a gente tem que ter a mesma base e vai andando aqui. Isso aqui é muito simples de fazer, olha. Parece uma correntinha longa, só que ela é... É, é. É um ponto cheio com o caseadinho na ponta, quer dizer... É o correntinha mesmo. Se ela voltasse, seria se ela pegasse um na ponta do outro, era correntinha. Era corrente, olha. A laçadinha. Aqui, então, eu não posso andar muito pra cá. Eu pego no mesmo ponto. E ando aqui. Então, eu tô dando o contorno. Pego no mesmo ponto e ando um pouquinho mais aqui. Olha que belezinha que tá ficando. Pego no mesmo ponto e ando um pouquinho aqui. E assim, eu vou dando a volta no risco. Quanto mais fechado, mais bonita ela vai ficar, né? Sim. Mas, às vezes, a gente não... Aqui fica muito grosso, nem que anda um pouquinho, mas basta que tenha o caseadinho arrematando a beirada. Assim, olha. Sempre com a laçadinha. Muito simples. Estão vendo a direção do ponto? Aí. Estica sempre bem no dedo pra linha ficar certinha. Quem se ajeitar a fazer isso no bastidor, pode fazer. Eu não me ajeitei. Vamos fazendo a curvinha. E uma pétala tá pronta, olha só. Uma pétala pronta. Agora, fazendo tudo isso, o miolinho é só um pontinho cheio com linha cenoura. Deixa eu falar. Vocês vejam que aqui no risco, falta pouco. Só que é de mão mesmo, sem bastidor. E vocês vejam aqui o que tá pronto. O que eu não fiz aqui, que eu fiz lá, é o palitinho na folha que eu vou fazer depois neste aqui. Então, quando ela apresentar tudo pronto, a gente olha se ela fez mesmo, tá bom, pessoal? Palavra de escoteiro. Eu vou fazer sim. Espero que vocês acertem e é muito gostoso tá passando pros outros o que a gente sabe. Nem que não sai perfeito, mas sai bonitinho. Até mais. Olha, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, tá aqui o trabalho terminado. Já tá embainhado e falta o crochê. Eu quero explicar que eu fiz as duas flores cor-terrosa, mas a minha intenção era ter feito essa amarela. Mas a idade, fazer a gente se confundir, então eu fiz tudo de uma porção. Mas quem quer, pode pôr outra cor nesta flor de trás, que realça até mais um pouquinho. O importante é fazer os dois lados iguais, né? É, tá, os dois lados iguais, tá no capricho, né? Os vergões das folhas, o miolinho da flor, tudo conforme eu ensinei. E essa é a situação dela pronta, né? Faltando crochê, simplesmente. Gostaram? Até o próximo. Gostaram? Gostaram? Legenda Adriana Zanotto